Olá, boa noite! Meu nome é Francisco e nesse vídeo eu vou falar sobre qual prótese você deve escolher. Antes disso, eu te convido a assistir esse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo, caso você tenha dúvida, eu gravei um vídeo onde eu falo mais sobre o nosso estoque, caso você mora longe, para você não perder sua viagem e chegar aqui e eu não ter a prótese que você tanto quer, tá bom? Então, nesse segundo vídeo que você está assistindo agora, eu vou falar sobre qual é a melhor prótese para você escolher. Então, se você quer assistir esse primeiro vídeo, manda uma mensagem agora mesmo no WhatsApp para 12981537869. Você vai falar com a Ana, ela vai te enviar esse link que a gente vai falar sobre as próteses que a gente já possui. Agora, sobre a prótese que você quer e qual que vai ser a melhor para você escolher, eu peço que você assista esse vídeo até o final e que eu vou estar trazendo explicações bem específicas sobre cada modelo, tudo bem? Então, a gente vai começar com a prótese micro pele 120% de densidade. Essa prótese é a mais utilizada por todo mundo porque é uma prótese que ela é bem resistente e bastante cabeluda. Então, se você gosta de um volume de cabelo, ela é também a prótese mais durável e a mais utilizada por todos os usuários. Meus clientes é perfil de classe média, então eles pretendem utilizar essa prótese entre 8 meses a 12 meses. Se você é uma pessoa que não está nem aí para isso, você quer usar uma prótese mais natural, eu te aconselho a usar prótese com menos densidade. Porque uma prótese com menos densidade, obviamente, é uma prótese mais natural, tá bom? Então, é uma preferência sua escolher próteses que sejam mais naturais, então é menos densidade. Ou seja, próteses com densidade de 90% a 100%. Temos próteses assim a qualquer momento? Não, porque não é as próteses mais utilizadas pela gente. Então, se você pretende utilizar uma prótese com menos cabelo, comunique a gente antes para que a gente possa comprar essa prótese para você. Estou falando referente a prótese de micro pele, tá bom? Então, se você quer uma naturalidade maior, eu vou te falar sobre a prótese Front Lace. É uma prótese que a gente também não tem muito dela aqui no salão, mas é uma excelente opção para você que busca ainda mais naturalidade. A prótese Front Lace, como que ela é feita? Essa linha frontal é feita de tela e o restante silicone. Toda vez que tiver uma tela na frente, é mais natural, tá bom? Então, silicone também é natural, depende da espessura da base da micro pele. Então, você quer muita naturalidade? Eu aconselho você a utilizar uma Front Lace. Francisco, mas qual é o risco da Front Lace? A Front Lace, ela tem menos cabelo. Menos cabelo e essa tela que é utilizada na frente, ela é menos resistente. Então, acredita-se que vai durar de 3 meses a 6. Pode ser que dure mais. Isso tudo vai depender do seu cuidado. Então, se você está disposto a ter uma prótese mais natural, menos durável, eu te aconselho a Front Lace. Se você quer uma prótese mais durável, eu aconselho você a utilizar uma prótese que seja de micro pele inteira. Entre todas essas explicações que eu já falei, você precisa tomar essa decisão. Eu vou deixar aqui, nesse vídeo, alguns exemplos dessas próteses aí, com 120% de densidade, com 80%, 90% de densidade e Front Lace. Quando falam All Lace, All Lace significa que a base da frente é silicone e a Lace é no meio. Então, referente à naturalidade, a prótese All Lace não muda muita coisa. A prótese All Lace é para quem quer mais respiração. Então, se você quer uma prótese que seja Front Lace e All Lace ao mesmo tempo, também existe esse modelo. A gente tem estoque nem sempre. Por quê? Porque não é a prótese mais indicada. Então, eu vou te ajudar agora a escolher a melhor prótese para você. Você quer bastante durabilidade, quer que dure 8 meses, 1 ano e não se importa tanto em naturalidade, porque você vai escolher outro tipo de penteado que esconda aquela linha frontal, vai na micro pele 120% de densidade com nó. É a melhor prótese, a mais durável, tá bom? Você quer essa? Beleza. Fala para a gente, para a gente ter ela te esperando também. Francisco, eu quero uma prótese mais durável. Eu acredito que não vai durar tanto igual uma de 120%, mas que ela tenha uma naturalidade um pouco melhor do que a de 120%. Vai numa prótese V-loop com 100% de densidade. Se você tiver mais cuidado ainda, talvez ela dure aí seus 8 meses. Mas isso tudo vai depender do seu cuidado. Então, a prótese V-loop de 100% é perfeita. Não é a mais durável, mas ela é perfeita para a naturalidade. Francisco, eu quero dar mais um passo. Eu vou para a Front Lace. Beleza. A Front Lace, normalmente, a densidade dela é de 80%, 90% e a tela é na frente. Então, mais naturalidade ainda. E referente à respiração, é só você pedir uma prótese que o modelo dela seja lace no meio com silicone nas bordas. Então, todas essas próteses, elas existem para cada tipo de pessoa em específico. Agora é só você ver esse vídeo de novo e você vai aí tentando se identificar qual vai ser que mais vai se adaptar em você. A gente está disposto a fazer o melhor corte, o melhor trabalho, te retirar a densidade que for preciso com a tesoura debaçadeira. Também consigo retirar volume, diminuir comprimento, eu consigo fazer um monte de coisas. Mas eu preciso que você, quando você saia da sua casa, você já nos fale explicitamente qual você quer. Você quer com bastante cabelo, com menos cabelo, com tela na frente. referente a todos esses modelos que eu falei, a principal diferença é a durabilidade. Porque menos cabelo, menos durabilidade. Mais cabelo, mais durabilidade. Então, é só preparar o bolso, porque a gente vai cobrar o mesmo valor. Mas só que se a prótese durar menos, você vai ter que trocar ela antes. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vou deixar aqui alguns resultados para que você tire as suas conclusões finais. Mas, lembrando, a escolha é sua. A gente está aqui só para colocar o cabelo. Basicamente, é só isso que a gente faz. Tá? E referente ao vídeo número 1, não se esqueça de pedir lá para a gente, para a Ana no WhatsApp, que ela vai te passar. Nosso Instagram é arrobaestudionovaaparência. Pesquisa agora, segue a gente e acompanha nossos trabalhos. Tá bom? Então, não se limite à naturalidade. Porque, às vezes, a naturalidade é algo que pode surpreender você. Eu utilizo uma prótese de micropelha. Densidade? Densidade bem pouca. Pouquíssimo cabelo. Mas aí, ó. Eu posso te mostrar que em todo esse tempo eu estava de prótese. E era uma prótese de micropelha. Segue a gente no Instagram, Estúdio Nova Aparência e YouTube, o canal mais completo do Brasil. Estúdio Nova Aparência. Vai lá na playlist para você aprender com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.